Psicologia é política? O que você acha? Bom, psicologia é sim política. Eu tenho uma resposta que vai convencer você disso. Eu sou a Mayli Calmon, sou psicóloga, e esse é o meu canal Teoria Procentrada. Bem-vindo! E esse é o quadro Psicologia é Política. Nosso primeiro vídeo é pra explicar como é que se funciona. Como é, Mayli, que eu faço clínica e ainda assim estou falando sobre política? Bom, é muito simples. A psicologia se deu conta de que de fato ela é política, um instrumento potente pra essa política, durante o período de redemocratização do país, logo após a ditadura militar. Foi quando o Conselho Federal de Psicologia se deu conta de que algumas práticas da profissão estavam servindo a ideologias autoritárias, estavam servindo ao Estado. E a partir daí, começaram a não só reivindicar a redemocratização, houve sim o movimento político da psicologia nesse sentido. Tudo começa com a própria definição de política. Você sabe o que quer dizer essa palavra? Essa palavra vem de polis. Polis significa cidade. Política é a gestão dessa cidade. Então não estamos falando somente de congressistas, deputados, prefeitos, vereadores. Estou falando de gestão de vida. Vou fazer uma analogia pra vocês entenderem. Descenas em um grupo. É isso que a cidade é. Um grupo bem grande de pessoas. Um agrupamento de pessoas. Se a gente não tivesse leis, se a gente não tivesse um consenso de cumprir essas leis, sendo em vista algumas consequências no não cumprimento dela, a gente teria um caos. Imaginem. Tem um grupo de pessoas que podem fazer o que querem. Cada pessoa pode fazer o que querem. Matar, roubar, enfim. Sem nenhuma lógica, sem nenhuma ordem, sem nenhum objetivo. A política, ela serve justamente pra organizar coletivamente. Nós não sobrevivemos sem política. É por isso que tudo o que fazemos é política. O corpo é político. Porque política nada mais é do que a concordância do grupo em cumprir determinadas regras. Então, se a gente tem uma política conservadora, ela reflete muito do pensamento da sociedade. Se a política é mais progressista, é porque as pessoas estão com um pensamento um pouco mais avançado a determinadas coisas. E como é que a gente tem um controle sobre isso? Os meios de comunicação servem à política. Então, quando eu digo que tudo é política, é tudo mesmo. Porque quando a gente vê uma notícia no jornal, obviamente, a redação daquele jornal, ela tem uma ideologia que defende. Ela tem uma forma de pensar que ela defende. E ela vai influenciar outras pessoas a pensarem da mesma forma. Quando o ser humano aprendeu a viver em grupo, coletivamente, para sobreviver, que assim facilitava a sobrevivência, né? E assim o processo de seleção natural foi acontecendo, ele entendeu que precisava de regras pra organizar esses grupos. Então, quando você diz, ah, eu não gosto de política, tá, é compreensível. A gente vive em um país que é famoso pela corrupção da política. Então, muitas pessoas não gostam da política. Mas política organiza a sua vida. É a forma como todo mundo concordou em agir e reagir a determinadas situações. Então, quando eu tô falando que a psicologia também é política, eu tô dizendo que quando a gente trata e cuida da psiquei, da subjetividade, a gente tá falando de um micro-organismo dentro de um coletivo de micro-organismos. E como ele se organiza depende muito de como esses micro-organismos se organizam coletivamente. Se as pessoas, elas são violentadas pelo que elas são, então, obviamente, ela vai refletir isso na sua subjetividade e na sua psique. E a organização política garante isso. Há um tempo atrás, a gente viu alguns avanços da comunidade LGBTQIA+, na conquista de direitos. E quando eu falo de direitos, é de direitos humanos. A garantia de integridade física, mental e da vida desse subjetivo. Com a eleição de 2019, de um partido muito mais conservador, ou seja, que se adequa ao modo de pensar de uma sociedade que quer conservar os papéis sociais que a gente cumpre, a gente observou-se que esse grupo LGBT, QIA+, tem sido muito mais violentado e assassinado. Bom, por quê? Porque a representação que elegemos, e quando eu digo elegemos enquanto sociedade, ela vai garantir os direitos daquele grupo, daquele determinado grupo. Se esse posicionamento desse grupo eleito é de violência, é de manutenção de determinadas mentes conservadoras, como, por exemplo, só existe homem e mulher e apenas isso, e só eles têm o direito de ter direito à vida, consequentemente, essas pessoas vão ser muito mais violentadas na sociedade. A gente vê que política, ela é muito, mas muito complexa, porque ela organiza a nossa vida. Então não adianta você falar que não gosta de político, que não tá nem aí, ou que não quer saber, porque política é tudo, tudo que a gente faz. A forma como a gente decide é a nossa ideologia. E a psicologia, ela é política justamente porque ela trata da subjetividade da psique. E não existe subjetividade sem política. Ou seja, não existe indivíduos sozinhos, isolados no mundo. Ele sempre existe em coletivo, ele sempre existe em grupos. E sendo assim, ele sempre vai ser político. Então é isso, gente. Obrigada pela atenção de todo mundo. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. E se inscreve no canal para receber as novas notificações dos próximos vídeos. E é isso, nosso encontro é todas destas zonas de vídeo.